Salve seus mitos, beleza galera? Galera, no vídeo de hoje eu vou estar tentando girar na incubadora que eu ganhei 3 tiques de lá E vou estar tentando pegar alguma coisa pra não ficar sem vídeo pro canal Eu vou estar girando aqui pra ver se eu consigo pegar aqui algum projeto Eu tenho 8 pedras e também é um projeto aqui e eu posso estar pegando aqui, mas sim aí, beleza? Então bora lá galera, e já deixa o like aí beleza, deixa o likezão aí e se inscreva no canal se não for perdão Ah, pulou velho, pulou Eu sei que eu não vou ganhar nada mesmo Olha, ele pula mano, ele pula, não tem quanto fazer Olha galera, ele saiu mesmo Ele pula mano, não tem quanto fazer Olha galera, foi isso então mano, eu não vou gastar diamante aqui pra já pegar isso aqui já Eu peguei isso então Espero mesmo pra não ficar sem vídeo aí beleza E galerinha É... Eu peço aí pra quem Quem inscrito aí do canal mesmo de verdade Que gosta do canal, que gosta do conteúdo E deixa o like mano Ao invés de tu comentar antes de assistir o vídeo É... Primeira coisa que eu não tô abrindo o vídeo mano Já deixa o like, beleza? Porque ajuda muito Comentário não me ajuda O que ajuda é like E visualização, beleza? Então antes de tu comentar Ah, salve aí mano Se tu te meira, não sei o que É... Deixa o like mano Deixa o like porque ajuda muito Beleza? É... Eu sei que tem gente aí que E nem deixa o like e nem o dislike Por inveja, por você, obrigado Obrigado que tem gente aí no meu canal E faz isso Quer dizer... É... Tem 50 visualizações e 10 likes Como é que tá possível, entendeu? Todo mundo que tiver chefe É que abrir o vídeo e deixar o like Mas dá muito Entendeu? E que saem aí que não gostam de mim Que... Que sai o meu canal só pra... Ver minha derrota Pra deixar o dislike Não vai conseguir, mano Entendeu? Não vai conseguir não Vai tentar me derrubar muito Mas ninguém vai conseguir, velho Ninguém vai conseguir não E pra galerinha que gosta aí de mim Ajuda o canal, mano Ajuda o canal a crescer aí, mano Pra gente pegar logo esses dois cair Entendeu? Estamos juntos aí, galera É... O vídeo foi esse mesmo Só pra... Tentar pegar lá, né? Mas... A galera é na trola, né? Mas é isso aí, galera É... Deixa o likezão aí Se inscreve no canal que é novo Tamo junto aí, galera Até o próximo vídeo Valeu! Tchau! Tchau! Tchau Tchau, tchau.